Música Retornando às sessões plenárias após licença, o deputado Diego Guimarães requereu a prorrogação do prazo para o encerramento da CPI da Telefonia Móvel. O parlamentar é o presidente da comissão, que foi instalada no ano passado na Assembleia para investigar os serviços prestados pelas empresas de telefonia móvel em Mato Grosso. Precisamos avançar na CPI porque a gente percebe que o trabalho tem surtido resultado. Eu tive há 10 dias atrás, percorrendo por 5 dias o Araguaia e foi impressionante, feedback positivo da população do Araguaia em Canarana, em Água Boa, em Ribeirãozinho, em Gaúcha do Norte. A população elogiando o trabalho da CPI por conta dos avanços, do 4G funcionando, da telefonia chegando, instalação de novos equipamentos. A gente percebe o quanto avançou a telefonia em Mato Grosso por conta dessa CPI. Mas a gente também sabe que muito ainda tem para avançar. As empresas ainda estão deixando muito a desejar, as empresas ainda carecem de muitos investimentos e preparam, especialmente para esse momento de chuvarada aqui no estado de Mato Grosso, quando alguns municípios acabam ficando incomunicáveis. Na mesma sessão, o deputado estadual suplente, Francis Mares, falou sobre a zona de processamento de exportação de cáceres. A ZPE é uma zona de processamento de exportação. É onde as indústrias se instalam para produzir, pegar a matéria-prima e produzir os seus produtos e exportar para o mundo inteiro ou para a venda também para o Brasil. Hoje a lei mudou antigamente, você só podia exportar. Agora não. Você tinha que exportar 80% e poderia vender só 20% aqui. Agora não. Mudou a lei. Hoje você pode exportar 100%, como também pode vender 100% internamente dentro do Brasil. O que é que muda? Que quando você vende dentro do Brasil, você vai ter a incidência dos impostos para você não fazer uma concorrência desleal com as fábricas que estão fora da ZPE. E quando você exporta, você tem uma série de benefícios. Os principais da ZPE é a isenção de impostos. A ZPE tem isenção de imposto municipal, estadual, federal e além de outras vantagens como isenção para importação dos maquinários para instalar essa indústria. Você não tem um imposto de importação. Quando você vende um produto para outro país, você pode, esse dólar que você vai receber pela venda, essa mercadeira, você pode deixar em outro país. Se o câmbio não estiver muito bom aqui no Brasil, você pode segurar esse depósito bancário em outro país e fazer a transação lá dos seus pagamentos. Se a conversão estiver boa, estiver favorável, aí ele traz esse recurso, faz o câmbio aqui, transforma em real e utiliza esse dinheiro para os seus pagamentos, para os seus compramentos. Então a ZPE é altamente vantajosa entre você instalar uma indústria aqui em Cuiabá e instalar em Cáceres na ZPE, você vai ter uma vantagem competitiva entre 20% e 30% de economia nesta parte tributária. Por fim, o deputado Carlos Avalone voltou a tratar da necessidade de mais investimentos no combate à violência contra a mulher em Mato Grosso. O parlamentar relembrou os indicadores negativos do Estado, líder nacional no ranking do feminicídio. Não é possível a gente continuar fazendo discursos vazios, que nós somos a favor das mulheres e as mulheres não enviem no orçamento público o dinheiro aplicado a elas. Não é possível que na segurança pública, para as delegacias de mulher, para as áreas da mulher, a gente tenha só 500 mil reais para o ano de 2024. Nós precisamos colocar mais recursos. Não é possível que um Estado, que nem Mato Grosso, que não tem motivo a olho nu, para ser o Estado que mais mata mulher no Brasil. Isso é uma vergonha para mim, que sou homem, para nós que somos homens e para o Mato Grosso. Nós não vamos admitir que Mato Grosso continue liderando esse ranking. Pode-se ter certeza, a Assembleia Legislativa será protagonista na questão das mulheres. Mato Grosso, que também é a A Strava. Mato Grosso, que é uma das minhas mudanças. Mato Grosso, que é uma senhora聖iva para os povos interessativos. Mato Grosso, que é uma das minhas mudanças. Mato Grosso, que não tem muita ciência que não é, até mesmo. Obrigado.